Olá pessoal, os drones já estão em todos os lugares. Com suas longas capacidades de voo, rompem as barreiras da privacidade e segurança, sobrevoando em lugares proibidos como presídios e aeroportos, ou simplesmente capturando imagens que ferem a privacidade dos outros. Mas como isso pode ser evitado? Hoje vamos conhecer diferentes formas de capturar um drone ilegal. Este é o canal É Incrível Saber. Falamos de curiosidades, tecnologia, mistérios, natureza e das grandes façanhas do homem. Te convido a conhecer e se inscrever no canal. Já pode ir deixando seu like para dar uma empurrãozinha a este vídeo, ok? Então vamos lá. A polícia do Japão começou a utilizar drones com redes para capturar outros drones. Tudo começou depois que um drone com material radioativo pousou no prédio do escritório do primeiro ministro japonês. Outra forma de perseguição aérea emocionante foi desenvolvida pela empresa Teis. O seu drone E-Civio é equipado com uma rede que é lançado por um disparo do piloto. É uma caça aérea que exige muita habilidade do piloto. O legal é que o piloto pode usar um óculos, que proporciona a sensação de estar pilotando de dentro do drone. Um videogame da vida real. Os engenheiros britânicos da Openworks Engineer desenvolveram duas plataformas conhecidas como Skywall para capturar drones com redes. Tem a arma de captura que fica no solo, como um lançamento de bíceps. E a arma portátil, como uma grande espingarda. O interessante é que após atingir o drone ilegal, abre-se um paraquedas para que o drone tenha um pouso suave, sem danificá-lo. Mas a forma mais elegante de capturar os drones é o uso da arma de drone da Drone Shield. É uma arma de belo design que parece sair dos filmes de ficção científica. Basta apontar para o drone e disparar. A partir daí, a arma assume o controle do drone, puxando-o para baixo. Parece até com o raio-trator do filme Star Wars. Já falamos dessa arma em outro vídeo aqui no canal. Quem quiser conferir, o link está no campo descrição. Muito legal este brinquedinho. Outra arma que funciona de forma semelhante, entrando na frequência do radiotransmissor e assumindo o controle do drone, é a arma Batelli Drone Defender. Ele pousa o drone de forma segura e eficiente. É claro que existem outras formas não recomendadas de neutralizar o drone, como atirando, derrubar com uma camisa, fisgar com um anzol, utilizar sua ave de estimação ou derrubar com uma bolada. Penso que ficou claro que decolar seu drone pode não agradar alguém. Nem todo mundo gosta de ser filmado. Então, se você tem ou se vier a ter um drone, voe em lugares seguros e distantes das pessoas. Te convido a compartilhar este vídeo, deixe o seu like e aproveita para se inscrever no canal. Muito obrigado por nos acompanhar. Até o próximo vídeo. Tchau.